Hoje é na... que dia é hoje de dezembro? Hoje é dia 12 do 12. 12 de dezembro, tá chegando o final de ano e a melhor parte são... Comida. As comidas. Qual o seu prato favorito de fim de ano, Dani Brandi? Todos. Tá, mas tem um aí que... Ah, um peru eu gosto. Peru da ceia do Natal? Ah, o peru da ceia do Natal, aquele arroz com passas. Um negócio de rabanada. A rabanada também. Que delícia! Acho que eu gosto de tudo, gente. O negócio é segurar a boca, né? Porque senão volta que janeiro o terno da gente não tá nem... É uma das partes mais gostosas, né, gente, das festas de fim de ano. E pensando nisso, teve uma empresa que resolveu inovar o cardápio da ceia. São uns pratos diferentes. A reportagem vai mostrar e a gente vai ver se vai dar vontade de comer. Então é Natal. Época de renovar as esperanças e, claro, comer bem. Oportunidade pra quem tem a mão boa na cozinha lucrar com um cardápio especial. Eu preparei esse bolo em formato de árvore de Natal. Várias sobremesas de ceia, chocotones, tudo trufado, simples. Pois é, gente. Eu vou aproveitar um pouco, né, porque então é Natal, né? Doce tem de todo jeito. E pra salgar o paladar? Sushitone. Sushitone. Essa maravilha aqui. O sushitone nada mais é do que um hot maior com recheio de filadélfia, que é salmão, creme de cebolinha, no formatinho de panetone. Bora provar? Um pouquinho de molho teriyaki. Delicioso. Na casa de Aline, o Natal também já está a todo vapor. E a mesa? De encher os olhos e dar água na boca para a primeira grande data comemorativa no novo ofício. Hoje a gente preparou um bolo retangular, que é de ninho com geléia de morango e um mousse de ninho, que é muito pedido e muito vendido, né, na nossa empresa. Tem também a rabanada recheada, que está sendo um sucesso. Recheada? Especial isso aí, né? É especial. É a tendência, né, desse Natal, está sendo a rabanada recheada. E aí a gente tem de brigadeiro e doce de leite. E uma outra tendência também, que está muito vindo aí, é as guirlandas. Então aqui nós temos a guirlanda. Mas essa não é pra botar na porta, não, né? Não. Essa é pra saborear. Saborear. Seis meses de negócio fizeram a professora tomar uma importante decisão. São 15 anos me dedicando às crianças, aos meus alunos. Eu tenho alunos já formados. Mas a confeitaria esse ano foi o que ganhou meu coração. E que eu falo que eu realmente me encontrei agora de verdade. Vai sentir falta da turminha? Meus alunos estão aqui, ó. No coração. Pois é, gente. Tão bom, tão bom que chegou o Natal. Ah, quem me dera, fosse o ano inteiro igual. Ah, quem me dera, fosse o ano inteiro igual.